Vamos lá pra cozinha agora? Saudade dessa mulher! Você tá bem, Mari? Tô ótima! Saudade, lindona! Mari Pelosi hoje com a gente, compartilhando suas delícias. Ai, meu Deus! Cozinha sempre muito prática, muito rápida. Batata rosti. Dá tempo de fazer pra almoço. Adoro! Que coisa boa, gente! Agora, o legal é que além de trazer a batata rosti recheada, que é uma delícia naturalmente, você tá trazendo opções, inclusive, pra quem é vegetariano. Coisa boa, Mari! Batata rosti é uma receita suíça, né? Às vezes, até em alguns lugares, se chama de batata suíça. Tá. Então, a gente vai dar uma brasileirada hoje, aqui, botando muita carne seca, queijinho, que a gente gosta. Nossa senhora! Mas me perguntaram qual das duas que eu queria provar, eu... Como é que a gente escolhe? É uma escolha difícil, né, gente? Na verdade, eu ia perguntar, é qual que você quer provar primeiro? Primeiro! Tá bom, então bora na carne seca primeiro. Primeiro eu vou passar, então, a massa, que é o básico, pra depois a gente escolher o recheio, né? Sim. Vamos lá, então. Ingredientes para você fazer a sua batata rosti recheada. Quatro batatas médias. Uma cenoura média. Ah, tivemos um probleminha no GC, a gente vai entrar já já com ele, tá? Mas você já pode ir anotando em casa. São quatro batatas médias. Quatro batatas médias. Aê! Uma cenoura média. Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Manteiga ou azeite a gosto. Bora lá? Feito. Primeira parte, então. Primeira parte que a massa, até tem uma aqui que já tá adiantada. Gente, não vai ovo nessa massa, não vai farinha, vai nada. E a batata que a gente deve usar, qual é? Então, a batata que a gente usa pra fazer ela frita, né? Que é aquela batata lavada, clarinha, serve. A batata asterix, que é aquela que tem a pele rosa, que a gente usa mais pra fazer nhoque, também serve, porque ela tem mais amido. Então ela até fica mais gostosa, você vai ter mais amido. Essa daqui eu tô usando batata monalisa, lavada mesmo, normal. Pode ser monalisa, pode ser inglesa, pode ser asterix. Batata. 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 É batata. Batata que dá certo. Eu gosto muito de misturar cenoura. E essa daqui é daquelas receitas maravilhosas pra você fazer em casa, principalmente pra criança ou pros adultos mais chatinhos. Os adultos com paladar infantil. É, porque dá pra você enfiar um monte de coisinha aqui que ninguém vai ver. Então um brócolis picadinho aqui no meio. Um espinafre. Dá. Super certo. Legal. Inclusive na massa. E o que você fez então? Ralei a batata. E a batata, gente, ó, essa é a cor da batata mesmo, inclusive porque eu não desperdiço nem a casca. Lava bem e rala. Então ela escurece porque ela oxida, né? E não pode deixar lá na água porque a gente precisa tirar a água. Mas você tirou esse excesso, então passou na pele e apertou um pouquinho. Exato. Aqui, ó, água de duas batatas, mais ou menos. A famosa água de batata. Água de batata oxidada, né, gente? Por isso que tá dessa cor. Por isso que não tá clarinho, tá aqui há um tempo. Porque já faz um tempinho que você ralou, né? Mas tá tudo certinho. E aí você só misturou com a cenoura ralada, só isso? Tá. Vou colocar sal. Você me dá a pimentinha que tá aí do seu lado? Sal. Mais um chiquinho de sal aqui, tem bastante batata. E pimenta do reino. A massa, minha gente, é só isso. Só isso? Só. Mais nada. Mais simples que isso, hein, gente? Só se eu for lá na sua casa fazer. Tá. Que beleza. Bom, vou ler os ingredientes, então, do recheio de carne seca, que é uma das opções que a Mari trouxe. Depois tem um recheio vegetariano. Que delícia. Todo mundo vai amar também, com certeza. Vamos lá, então? Pra fazer com o recheio de carne seca, você vai precisar de uma xícara de chá de carne seca dessalgada e desfiada. Uma cebola pequena fatiada. Um tomate picado. Sal. Pimenta do reino a gosto. Cheiro verde picado. Duas fatias de mussarela. Parmesão ralado a gosto. Eu vi que você já fez uma caminha. Já fiz. Com essa mistura da batata e a cenoura. Eu vou ensinar ela a fazer essa caminha nessa paela. Na outra. Sim. Porque essa aqui já tá sendo adiantada aqui, né? Exato. Então eu vou passar os ingredientes, não. Da carne seca, não. Já vai fazer a carne seca, já passei. Você gosta de alho? Ah. Alho, eu gosto de alho. Amo. Eu vou colocar um tiquinho, porque esse alho tá cru, mas ele vai cozinhar ali dentro, mas eu vou colocar só um pouquinho. Gosto muito. Não, não. Olha, tempera comigo. Ai, adoro também. Então, ó, eu tenho uma carne seca aqui, cozida e dessalgada e desfiada. Tá. E aí, gente, que adora me perguntar, pode substituir? Pode. Você pode fazer com o que você quiser, gente. Frango desfiado. Pode. Eu vou colocar mais um pouquinho de sal pra dar aquele... Se sobrou uma carninha aí. Gostinho. De panela. Super. Carne moída. Dá aquela desfiada. Carne moída. Nossa. Só queijo. Também tudo dá certo, gente. O que é importante? Depois que eu fiz essa caminha, que eu apertei bem, que vocês vão ver ali, eu vou colocar queijo parmesão. O queijo parmesão vai ajudar a, tipo, impermeabilizar a minha batata. Vai ajudar a não dar aquela escorrida, sabe? Na batata, do recheio. Então... Aqui é uma película ali de queijo. Uma camadinha. Uma camadinha. Tá. Olha lá. Vou já aumentar aqui a minha panela. Carne seca. Vamos fazer. Então, o que a gente colocar de recheio aí já tem que estar refogadinho, né? Já. No caso, a carne moída vai dar aquela refogada antes, tempera, né? Faz com o que quiser, depois distribui aí. E, gente, assim, eu tô fazendo aqui um tamanho família. Isso que eu ia perguntar. Quantas pessoas comem? Umas três, quatro? Quatro aqui, tranquilamente. Mas vocês podem fazer naquelas panelinhas de ovo, gente, que funciona super bem pra uma pessoa. De delinha individual. É. Fica fofo, inclusive. Ó. Cebolinha. Pode ser com tudo refogado. Eu gosto de ter um croque-croque. Ah, eu também. É. Se gostar da cebola um pouco mais suave, pode pôr a roxa. Pode. Super bom. Mais forte, né? Sim. É. Aqui. Uns tomatinhos. Pode ser o cereja também. Pode, pode. Recheio, gente. Seja feliz. Pode ser ela... Eu tô usando fatiadinho, mas pode ser tudo picadinho. Você podia ter misturado tudo isso daqui na carne seca, também funcionaria super bem. Requeijão. Quer dizer que não sou só eu que tô salivando, né? Eu tô percebendo alguma coisa acontecendo aí, Mari. Ai, tá. Tô com vontade. Tô com vontade. Como é bom, né? Ai, adora. A gente já fica produzindo a comida e já vendo a hora de comer depois, né? Eu sou dessas. Então, gente, porque... Quando eu tô cozinhando. Ah, exato. A gente tem que cozinhar... Eu sempre falo, eu só cozinho o que eu gosto de comer. Ai, que coisa boa, né? Porque eu... Por isso que é bom gostar de comer uma variedade grande de coisas, né? Exato. Precisa testar. Precisa... Eclético na cozinha. E aí, cheiro verde? Cheiro verde. Não tem erro, né, gente? Gente, eu não sei você, mas eu tô achando essa receita espetacular. E assim, prontinho e mussarela. Aqui, eu tô usando mussarela ralada, mas é uma medida, gente. Duas fatias de mussarela, deu. E aí, eu vou cobrir. Hum. Deixa essa daqui pro recheio vegetariano. Com mais batata por cima. Ah, então fica... Como se fosse uma massa, né? Entre aspas, em cima e embaixo mesmo. Com uma torta fechada. Exatamente. Gente, aqui eu vim ensinar a fazer uma menorzinha pra vocês verem. Tá. Que é facinho. Que coisa gostosa, Mari. E fácil, gente. Dá pra fazer no forno. Dá pra fazer no forno. Ah. Então, não tem erro, gente. Dá pra fazer agora pro... Pro almoço. Dá pra montar naquela fritadeira elétrica também, porque ela tem como se fosse uma forminha, né? Super. Então, dá pra fazer pro almoço. Tranquilo. Todo mundo comer. E precisa cobrir tudinho com a batata. Importante. Tá. E aí, depois a gente vai virar. Ah, porque depois vai virar. Sim. Tem que fritar os dois lados mesmo. Sim, sim, sim. Frita os dois ladinhos. E eu gosto de fazer o seguinte, ó. Vou deixar essa daqui pra gente usar daqui a pouco. Ainda jogar um queijinho, porque a gente vai virar. E essa vai ficar pra cima. E depois gratina isso. Exatamente. Claro, e que provocação pras pessoas em casa. Ó, gente, nesse friozinho, fala assim, tá uma delícia. E uma receita saudável, né? Tem gordura aí, não tem nada disso. Que legal. A carne seca que tá de salgada, que tá limpinha. Dá pra fazer com frango, dá pra fazer com outras carnes. Depois que eu comer, então, vou amar mais ainda. Vamos pro recheio vegetariano? Vamos anotar já? Você que quer, de repente, oferecer as duas versões pra sua família, ou você que não come carne, ó. Manda bala nesse aqui. Olha só que sugestão incrível. Meio maço de espinafre picado. Meia cebola picada. Duas fatias de queijo mussarela. Queijo parmesão a gosto. E uma colher de sopa de requeijão. Eu tô... Isso. Só. O que você tá fazendo? Um descolamento da bordinha, isso? Eu tô dando uma puxadinha aqui. É importante esse processo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pra dar aquela fechadinha, sabe, gente? Pra quando a gente for virar. E assim, na sua casa, você vai ralar e já vai fazer. Você vai ver que a sua batata não vai ficar tão acinzentada como a minha que tá aqui. Vai ficar mais amarelinha como tá a da mesa. Ah, sim. Sim. Porque a que passou um tempo maior, ela teve mais tempo de oxidar. Ah, o que se lida. Gente, mas não muda o gosto. Fica tudo igualzinho. Você já virou. Virei. Que coisa linda. Me conta, na hora de virar, é tenso ou não? Não, mas como é que você faz? Gente, você pega o prato. Pega um prato. Põe aqui em cima. Vira. E vira. E depois desliza. Isso. Tá. Deslizou. E ficou perfeito. Não fica delícia? Fica. Só tá escuro, gente, porque vai oxidando. Realmente ela escureceu. Mas tá com uma cara de saúde, assim, douradinha. Gostei. Tá delícia. Nossa. É, e assim, não muda o gosto. Eu vou tentar fazer uma pequenininha pra mostrar que dá pra fazer individual. Tá. O que que é importante, Rê, panela antiaderente. Antiaderente é bom. Com uma gordurinha, né, um azeite ou uma manteiga. Nossa, azeite cheiroso, porque foi. E aí, o que que... Tá bastante cheiro de azeitona, né? Adoro, bateu. Nossa, já denunciou que a gente tá com fome. Pelo menos eu posso dizer por mim. Menina, você tá me dando muita fome essa batata. Gente, o que que é importante? Você fazer a caminha e apertar. Não deixar buraquinho. Aperta, aperta, aperta. Eu vou tentar fazer uma pequenininha aqui. Mas o tamanho da frigideira é o tamanho da batata que você vai fazer? Ou você consegue fazer um pouco menor mesmo tendo... Tá? Dá. Vou tentar fazer menorzinha aqui pra mostrar. Porçãozinha mini. É. E aperta. Eu fiz uma pequenininha ali na mesa com forma de cupcake. Ah, que pergunta boa da Sandra. Ela quer saber se dá pra fazer a batata rosti com batata doce. Beijo, Sandra. Com certeza. Ai, que bom. Dá e fica super bom. Delícia. A Débora tá dizendo que batata é vida. Que às vezes ela faz na casa dela rosti e serve só rosti e uma saladinha e tá tudo lindo. Adoro. Gente... Conta pra mim o que você põe de recheio, se é que você já pôs recheio alguma vez. Quero saber, minha linda. Conta aí. Diga. Aqui o nosso espinafre cru, ele termina de cozinhar dentro da batata. Facinho, rapidinho, gente. Não tem nem que ficar o salzinho, né, pra temperar aqui. Ah, e aqui você vai colocar tomate de coloca. Você colocou espinafre, mas se quiser, de repente, sei lá, rúcula e tomate seco. Tudo. Carola. Tudo. Uma colher de requeijão, tudo isso. Bicota, amassadinha, temperada. E aqui, ó. E aqui eu coloquei mussarela. Vou colocar mais um chiquinho de mussarela. Nossa, que coisa boa, gente. E aqui o nosso cheiro verde. E agora, ó, finalizando a parte de cima dela. E a gente vai modelando. Quem tem aqueles aros em casa, sabe? Ah, e aquele de fazer hambúrguer, né? Sim. Ou de fritar ovo pra ficar redondinho. Sim. Dá super certo. Só não dá certo com o ovo. Eu falei do ovo, mas lembrei que uma vez eu tentei fritar ovo dentro desse aro aí. Menina, deu ruim. Você tem que passar manteiga. Acho que desmoldante, alguma. Eu não tentei quando desmoldante, mas o ovo grudou tudo no ar. Virou um ovo mexido no final. Não, não dá, não dá. Não deu. O negócio é a panelinha. A panelinha de ovo. E fazer redondinho. Ó lá. Vamos amassar. Aperta bem. Aperta bem. E faz a nossa... O molde da nossa batatinha. Gente, olha só. Uma individual peronomútil, né? Você ouvi o que eu ia falar. É uma individual para mim. É que sou aquela pessoa que tem fome. Então, o pra mim pode ser... Individual para quem está com fome. É a minha porção essa daí. Aqui, ó. E o legal é que dá para ir modelando mesmo na própria frigideira, como você está fazendo aí. Ficou perfeito. Porque o negócio é esse mesmo. Assim, ai, Mari, mas eu não tenho panelinha de ovo. Gente, acho que essa aqui já está na queimadinha. Acho que a gente ficou batendo papo dessa daqui, Ren. Ah, será que sai um pouquinho? Acho que sim. Estou sentindo um cheirinho aqui. Saiu do ponto? Não tem problema, não. Vou pôr nessa daqui. Ah, tá bom. Estou sentindo um cheirinho de o parmesão tostou. Ai, a gente gosta de parmesão tostadinho também. Vamos ver. Pesadinho, né? Tcharam! Ai, que tristeza. Que tristeza deu certo. Que tristeza ficou perfeito. Gente, Mari, que delícia. Ó, ó. Dá para o barulhinho do crocante. Ai, que provocação. Dá tempo, dá tempo de colocar. Mostra, botoninho. Mostra, botoninho daquele take caprichado. Deixa eu cortar. Olha. Gente, o que é isso? Servir aqui enquanto aquela ali tosta. Mari do céu. Vou fazer um pedacinho só para você, Ren. Só metade. Só metade, né? Meu almoço. Meu almoço garantido. É ótimo, porque eu tenho que sair daqui direto no mercado hoje. Ó. Como metade fácil. Mari, que coisa linda. Olha esse queijo. Não é, gente? Ah, para tudo, gente. Ah, isso está muito bonito. E está um crocante aqui em cima, Rê. Nossa senhora. Do parmesão. Será que o leãozinho vai querer? Será? Ó. Será? Ai, que assim. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Responde mais que me presta, né, leão? E ó. Dá. Dá para ouvir, Mari. Ai, que delícia. Nossa, eu estou com água na boca. Eu pedi para te avisar. Meu Deus. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta de última hora aqui antes de eu experimentar essa delícia. Linguiça fresca. Ser amada que está perguntando aqui. Linguiça fresca dá super certo, só que você precisa refogar ela antes. Não coloca ela crua aqui dentro, gente. Tem que estar prontinho. Assim como qualquer outra carne que for colocar, frango, as coisas, né? Tudo. Vou comendo esse aqui, tá bom? Com certeza. Quando você serve do leãozinho. Aí tem uma outra sugestão aqui da Débora, Débora Regina, dizendo o seguinte. Rê, faço sempre de queijos. Todos os que tiverem à mão. E frango. Tudo bem temperadinho. Faz na panquequeira. Olha que ideia boa. Super. Tem gente que tem aquelas duas frigideiras que fecham, né? Sim. Que é para fazer panqueca mesmo. Super funciona. Deixa eu ver se essa daqui eu vou conseguir virar... Não, ela está super pesada. E ainda não está tostadinha, gente. Não, mas essa daqui fica para você levar para casa, Rê. Ah, não sei se ela chega. Deixa eu com uma aqui antes de chegar. Eu vou comendo no caminho. Olha isso, gente. Eu vou cortar essa pontinha aqui só para provocar. Porque a pontinha está tostadinha aqui também. Só para provocar a galera de casa. Olha isso. Olha lá. Meu Deus. Salivando litros. Litros. Cuidado que está quente, hein, pelo amor de Deus. É, está quente. Mas está sendo fumacinho. Está sendo fumacinho. Enquanto isso, me conta do Duas Terezas e quantos filhos aqui eu como. Duas Terezas nós reabrimos dia 1º. Então a gente já está funcionando no almoço de novo. Do meio-dia às 5 da tarde. De terça a domingo. Aí vocês me encontram lá, né? Arroba Duas Terezas ou arroba Mariana Pelózio. Tem todas as informações. Façam reserva. Vem para o nosso restaurante. A gente está com a área externa. Pode levar o pet. Está seguro. Está em um ambiente super aberto. Carta nova de drinks feita pela Isadinha. Meu amor. E a Ingrid que está arrasando lá no bar da gente. Coisa linda, linda, linda. A gente renovou todo o cardápio que está super quentinho para esse inverno. Nossa, Mari. Sabe aquela comidinha que você come? Até arrepia por dentro, assim, quentinho e saboroso. E, gente, dica super importante. Para você controlar a coxão da batata para ficar tudo bem cozidinho. Depois que tostou, abaixa o fogo, tampa, dá um tempinho. Quanto mais alta você fizer, mais tempo ela vai precisar cozinhar. Mas, gente, não tem erro. Aproveitem que um brócolis fica uma delícia. Atum fica uma delícia. Nossa senhora. Inovem, façam. Façam, façam. Dá tempo de fazer agora para o almoço, gente. Vai para o micro-ondas ali, para ficar guardadinha ali a marmita da Rê. Rê, aparece lá no Duas Terezas. Está aqui pertinho. A Lama da Lorena, 672. E você falou a palavra mágica para mim. Eu só estou indo em lugares realmente... Área externa. Chegou os nossos ombrelones, que eles guarda-sol grandão, assim. Agora a gente está com a área externa inteira. Irei. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Espetacular, gente. Espetacular tudo o que a Mari faz. Sou fã e não é de hoje, mulher. Obrigada, viu? Que delícia. Para seguir no Insta e conhecer mais da Mari, Mariana Pelózio, com Z, tá bom? Arroba Mariana Pelózio. Não perca a chance de conhecer o Duas Terezas, porque é um primor. Muito obrigada. Minha linda, obrigada mais uma vez. A gente vai voltar às cegas agora, dia 31 do 7. Ah, eu ia perguntar, eu esqueci. A gente abriu uma segunda data no sábado. Jantar às cegas, 31 do 7. 31 do 7. Isso. Tá, para quem não sabe o que é, é o conceito incrível. Você come de olhos vendados, descobrindo sabores, texturas, é maravilhoso. Aparece. Arrasou.